Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos mais hoje no meu canal Então rapaziada, se inscreve e deixa muito like Rapaziada, vou fazer o react hoje da música do L7 A música dele é Vim de Lá Pro de Nagalik, eu dou respeito L7 na minha opinião é uma voz diferenciada pra caralho Que antes de começar a música eu já sei que tá foda É realidade, se inscreve e deixa muito like Rapaziada, se você quer essa mão de boeta aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram Me chamar no direct, se inscreve muito, muito, muito Mesmo e vamos que vamos fazer o react Que eu tô se uso pra caralho Papo de uma milha na frente de casa Nave do ano com a modelo dentro Nem lembro de quem me prejudicava Agora vai ter que me ver vivendo Tornê na Europa, show lotado em London Parando tudo, sempre que eu passo eu faço milhão Milhando nessa, ampliando a visão Desde o começo tu não me viu falhar na missão Disse que tá com saudade daquilo que nós nem fiz ainda Gosto da postura dela, ela gosta de adrenalina Atividade sempre no silêncio das esquinas Gosta de viver o perigo e por isso que nós combina A cara do homem estampado nessa revista Na foto da capa é claro que o trem tá na pista Apagamento em cash, nós comprando a vista No final do dia nós dormindo na conquista Só no oeste do Rio de Janeiro eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lucra logo cedo Nós não pede arrego, nunca desistiu de lutar Pra tu ver, disseram que eu não tinha futuro Agora me vê na TV Pra tu ver, nunca fiquei em cima do muro E antes de ver tem que crer Não adianta falar fé e não ter Dizer e não ser Porque aqui o bagulho é de verdade Agora nós tá contando Dinheiro chegando em primeiro Meu som tocando em toda essa cidade Só quero que é meu, nós tem de tudo E mais um pouco Antes disso tudo eles me viam como louco Agora eles querem ter minha vida Meu trampo, meu troco Paquei meu nome na pista e no racista O fogo, perfume novo Ela repara quando eu passo Quer saber minha data? 30 de março é que eu virei o jogo Vários querem ver meu fracasso E baseado nisso eu faço Só no oeste do Rio de Janeiro eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lugar logo cedo Nós não pede arrego e nunca desistiu de lutar Só no oeste do Rio de Janeiro eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lugar logo cedo Nós não pede arrego e nunca desistiu de lutar Mas o L7 ele é muito incrível o jeito que ele escreve as músicas dele Qualquer um se identifica na minha opinião né rapaziada Então uma das coisas que eu acho mais foda nele é que independente da letra que ele coloca na música Independente não, ele coloca uma letra certeira, tá ligado? Uma letra já focada num bagulho Uma letra já focada na direção de todos os menores De todas as comunidades, de todas Independente se mora em comunidade ou não Qualquer não se identifica né rapaziada Porque a música, porque a letra É um bagulho que todo mundo se identifica E na minha opinião mano Se você escutar bem mesmo, tudo se identifica velho Porque na minha opinião, porra ele canta muito Ele canta muito, muito, muito L7 canta muito Ele é muito impressionante, ele tem uma voz surreal Ele é muito diferenciado de todos, tá ligado? Na minha opinião, ele é foda Ele é ele, ele é ele, ele é ele Não tenho o que falar É uma louca, ele é muito incrível Gostei demais, tinha uma jogada que você achara L7 sempre se destacando em qualquer música Que na minha opinião, ele é muito incrível Muito diferenciado também, né? Vamos ser bem sincero E uma das coisas que mais me chamam a atenção é isso Que ele não precisa aumentar o tom de voz pra se destacar Ele cantando no tom dele E ele, quando ele aumentou o tom de voz, ali ó Me surpreendeu mais ainda Porque, porra, tá maluco a L7, né? L7 é bravo Se inscreve, deixa muito like Se você quer tomar um dedo aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram E me chamar no direct Tamo junto a nós Até o próximo vídeo, fé Tchau, tchau